Eu já lavei o meu carro A música é gordosa A parede Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar